Oi, gente! Bom dia! Ótima manhã de quarta-feira, você que acompanha o Bom Dia Nossa Rádio, em São Paulo, 94.1. Bom, vamos à nossa pergunta de hoje. E hoje vamos falar sobre profissões que não exerceríamos com tanta maestria. Não porque seja bom ou ruim, mas porque a gente não se encaixaria nela. Então, atenção! Qual profissão você teria dificuldade em exercer? Eu, por exemplo, profissão que envolvesse altura. Eu tenho um pouquinho de medo. Lidar com contabilidade, cálculos, matemáticos, né? Aqueles safários na África, tenho medo também. Guarda-vidas, vendedor de loja, algumas pessoas não têm paciência, né? Trabalhar com vendas em geral, né? Por exemplo, tem gente que teria dificuldade em ser médico porque ver sangue é o que muita gente responde. Enfim, responda aqui. Qual profissão você teria dificuldade em exercer? Hum?